Só olhando os craques aqui, só os futuros jogadores do bairro do Cruzeiro Meu amigo Joãozinho, goleiro e agora vai dar umas estrelinhas Ao vivo, só quem entende, esse é sucesso pai É o meu amigo Joãozinho, é show pai, dando estrelinha aí Sucesso Joãozinho, Joãozinho é o cara rapaz Goleirão aqui, futuro goleiro aqui, futuro goleiro Pega bem, pega bem Joãozinho, o professor Ilha está só olhando o meu amigo Joãozinho É sucesso, é show papai, estamos juntos misturados Meu amigo Joãozinho, o professor Ilha e a sua filha É show papai E aqui é a garotada aqui, batendo aquela bolinha É show pai Estouradinha aí, estouradinha Cauã Ó o louco tu aí, vai, louco tu aí Ó o Zéz, ó o Zéz Ó o Zéz, ó o Zéz Passou um gol do Zéz Pra fora É show papai, olha aí Muita gente aqui na Praça de São José, show E a mascote aqui, ó A mascote aqui nem se mexe, a mascote da Praça, ó Dormindo, aquele sono a mascote aí, ó É show papai Muita gente aqui, ó Muita gente aqui, ó